Música Como é que é malta do aço? Somos já para mais um top 5 e hoje um top 5 aqui no meu bunker num sítio diferente do que hábito normalmente é no carro porque o tópico que venceu este top 5 eu preciso daqui do meu do meu PC o tema que venceu foi o do Marco Quintas e ele pergunta-me top 5 canais estrangeiros de carros modificados que eu assisto com frequência então vamos lá aqui virar para o meu PC para vocês verem os canais que eu assisto com frequência para começar já falei diversas vezes deste canal David Patterson que é o Dead Dude in Blue conta com 1.3 milhões de subscritores tem vídeos divinais supras evos evos ondas turbo tem vídeos com mais de um milhão de visualizações eu posso ordenar aqui para os mais populares para vocês verem 4 milhões 3 milhões 2 milhões e por aí segue qualidade máxima este canal aliás este canal muitos de vocês vocês devem saber foi o canal que eu mais me motivei para começar o meu próprio canal YouTube segundo canal que eu também assisto é o DMODJ vocês de certeza que já viram também um ou outro vídeo deste homem este homem tem vídeos também com bastantes visualizações por aqui para os mais populares 2 milhões 1 milhão e 600 1 milhão e 600 1 milhão 1 milhão e também é de carros modificados Golfo com 700 cavalos muita coisa boa muita coisa boa se vocês aqui os mais os mais ordenar aqui por os mais recentes só qualidade Lamborghinis Skyline Lamborghinis Onda Turbo só qualidade este canal também é só de canhões terceiro Officially Gazzed também é um dos canais que eu assisto pá eu pá que lá fora isto é o pontapé Onda com 600 cavalos 900 quilos mais um Onda Supercharger Skylines R8 R8 atenção com 1000 cavalos 1000 cavalos é assim também é é um dos canais que eu assisto também com muita qualidade aqui um Silvia 550 cavalos um Passat 740 cavalos bem nestes estes canais lá fora cavalos e Jarda não falta não falta de certeza mais um canal aqui de Inglaterra Monkey London também é um canal que eu assisto bastante tem muitos vídeos com Ondas ainda agora ele está aqui a fazer um género de uma série com CRX Renault 5 Turbo Jarda Jarda como a malta gosta mais um Silvia temos aqui também muita qualidade bacana deixem-me ordenar aqui pelos vídeos com mais visualizações 4 milhões 1 milhão 1 milhão 770 mil e por aí vai são canais já muito assistidos apesar dos subscritores se a gente for aqui ver este tem 275 mil este tem 328 mil e o demo DJ tem 385 mil não são assim digamos canais gigantescos por exemplo Deathdude in Blue já conta aqui com 1 milhão e 13 mil subscritores já é um canal granjola para carros já é muito granjola e como são 5 canais vamos então aqui ao último este é um canal relativamente pequeno 160 mil subscritores não tem assim muitos mais até com o meu próprio canal mas também pá é um é um canal que eu assisto também tem projetos muito bacanas também carros modificados ele agora também tem um 106 GTI que se vocês forem ver aqui ele tem um tema com um 106 GTI que ele próprio está a fazer modificar comprou para o canal e se é que ordenar pelos mais populares pá também tem aqui vídeos vídeos com 1 milhão e tal visualizações 1.200 1.400 2.21 mil pá já é já é qualquer coisa apesar de ter apenas 160 mil subscritores ter vídeos com 1 milhão e 1.400 1.200 mil é muito 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 bom e balta foi este os meus eu assisto muitos mais aqui o tema foi 5 canais de carros modificados eu assisto mais a alguns quantos o geleno etc mas pronto este foi o tópico o top 5 vencedor desta série já sabem o tópico com mais likes e com mais respostas a esse comentário neste vídeo vai ser o tema que eu abordo no próximo espero que tenham curtido este vídeo assim desafogado aqui dentro do meu bunker vocês têm aqui outra visão que é a visão como eu gravo aqui as luzes nos meus pcs e foi uma maneira simples de eu vos mostrar os canais que assisto sem levar strikes e sem fazer aqueles recortes e pôr no meu próprio vídeo porque aí o youtube anda a cortar e não anda a cortar nem é brincadeira vai malta comentem já sabem o tema com mais likes e com mais respostas vai ser o top 5 que eu vou abordar no próximo vídeo lembrando top 5 é outro tópico isto é o top 5 top 5 vai malta fiquem bem um grande abraço e subscrevam estes canais que são muito bons bom conteúdo e vocês vão gostar é bom é bom é